Oi pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar como você assa batata no forno elétrico, bem simples e prático. Então, temos a forma e colocamos essa gradezinha embaixo para não grudar no fundo, para que você faça depois que assa e tirar as batatas. Vamos abrir o forno e colocar na tomada também, para que esquenta mais rápido. Essa parte aqui não precisa, porque já tem a forma junto. Tá. Consegue ver lá dentro? O forno é cheio, o forno é pequeno. Aí vamos ligar o timer dele. Tá no 110 aqui e a temperatura vamos deixar no 250. E tem que ligar também o dourador que vai assar a parede, por cima e embaixo. A parte de baixo já está bem quente. Daí a gente liga o dourador e deixa para esse período aí, não precisa nem cuidar. Só vindo daqui uma hora e meia e tirar. Passado uma hora e meia, deu sinal de desligado o forno. Vamos conferir e ver se realmente é só as batatas. Está desligado. Está bastante quente ainda. Está desligado. Está desligado. Está desligado. Vamos conferir se realmente é só as batatas. Não asso. Está útil. Está bem assado. Está bem assado. Vamos abrir uma para ver se pegar mais grande aqui. Aqui ó. 100% assado. Bom pessoal, mais cedo o Lauro assou uma forma de batata. Batata doce, né? E aí agora já é final do dia. Eu vou fritar uns filhazinhos de peixe para nós. Vai ser a nossa janta hoje. Então quem quer comer batata doce, come batata doce. Quem quer comer peixe, come peixe. Quem quer comer os dois juntos, come junto. Vamos lá. 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 farinha de trigo e de milho, de milho ou de fubá, né? Depende o lugar, a mesma coisa. Eu misturei, tipo, meio a meio. Eu gosto da farinha de milho junto, porque parece que ela não deixa puxar tanta gordura, sabe? Fica mais sequinho. Aí eu misturo sempre de trigo e de milho. Aí aqui é o ovo. O peixe, então, eu temperei. Eu botei um limãozinho, sal e uma cebolinha, né? Que eu gosto do gostinho da cebolinha sempre, ó, nas coisas. Aí, então, eu vou passar na farinha, no ovo e na farinha de novo. Isso aqui é filé de peixe panga. É um peixe bom. A gente gosta desse peixe, um peixe sem espinha. É bastante aqui, né? Parece bastante, mas é que nós somos entre cinco, né? Quatro homens que comem bem. Vai ficar gostoso isso aqui. Essa parte aqui, agora, já ficou pronta. Vou tirar. Eu uso um escorredor de massa, pra colocar logo que eu tiro, que daí ele sai o excesso da gordura aqui. Aí, depois, eu coloco na... 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 na travessa ali. Ele sacia, até ele escorrer um pouco. E sempre fica gordura. Então, eu vou colocar logo, né? Aí, depois, eu vou colocar... Ah, eu vou colocar logo. Tô... Bom pessoal, já tem mais uma pronta aqui, então eu vou tirar isso daqui e botar na travessa, que já escorreu bastante gordura. Essa gordura pelo menos não vai ficar lá na travessa, fica aqui. Agora eu vou tirar mais uma. Aí, vamos para mais uma metade. Como eu falei, o final do dia já, você pode estar vendo pela janela aqui que está claro ainda, mas já é umas 6 e meia. E como é fritura, não dá para deixar para comer muito tarde, né? É bom comer um tempo antes de dormir, né, para fazer digestão, né? É isso aí. Servidos, a nossa janta está pronta, então, um peixinho, um filhinho de peixe frito e as batatas doces do Lauro. Então, o vídeo de hoje é isso. Vou chamar os meninos para nós jantar, porque eles estão ocupados ainda, né, mas daqui a pouquinho eles vêm aí para comer. E é isso aí. Obrigada por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E agradecemos os que já se inscreveram. Isso aí. E quem não se inscreveu, deixa. Até o próximo vídeo.